Bom dia, Brasil! E a Europa respira aliviada, depois de cinco dias de queda, sobe na esteira da alta das bolsas de Nova York, que ontem dispararam na expectativa de dados ruins do emprego por lá. É isso aí, é triste, mas é verdade. Às nove e meia da manhã vai sair o payroll, os dados do emprego do cidadão urbano americano. A expectativa da Bloomberg nessa pesquisa é que sejam criadas 300 mil vagas de empregos nas cidades americanas. Se esse dado for forte, forem criadas 350, 400 mil vagas, mostra uma economia americana aquecendo, botando fogo na inflação. Isso vai pressionar o FED a subir os juros e a gente sabe, se os juros sobem, as bolsas caem e o dólar sobe. Aliás, dá uma olhada nesse índice do dólar, olha o que disparou esse ano com a alta dos juros reais dos Estados Unidos. A linha azul é o dólar, branco é o juros real. Disparou, tá na máxima de 20 anos. A gente não tá sentindo muito por aqui porque a economia brasileira tem surpreendido positivamente o tempo todo e os estrangeiros estão investindo muito dinheiro na B3. Não fosse isso, o dólar estaria bem acima de 6 reais. Bom, voltando pro payroll, se forem criados menos do que 300 mil empregos, isso mostra uma economia que não tá aquecendo tanto e as bolsas podem subir e o dólar cair como já tá caindo. Vem ver as bolsas lá nos Estados Unidos, as bolsas que dispararam ontem, o Dow Jones tá 0 a 0. O S&P cai 0,1, a Nasdaq cai 0,3. Na Europa as bolsas tão subindo 0,70, 0,8% agora. A Europa também sobe com notícias de que a Comissão Europeia deve anunciar um projeto pra resolver a disparada dos preços da eletricidade por lá e aliviar a inflação. O EWZ, o índice que representa a Bolsa Brasileira em Nova Iorque, tá subindo agora, lá tá aberto, 0,2%. Vai, torriu! O petróleo sobe depois de três dias de quedas fortes, na expectativa de que na segunda, quando é feriado nos Estados Unidos, pode ter volatilidade hoje, vai ser dia do trabalho. A expectativa é que na segunda-feira a OPEP anuncie cortes na produção pra puxar o preço do bairro. O Brent, que é referência pra Petrobras, tá 94 dólares e 30 centavos, subiu 2,15% agora. O Miné de Feio caiu mais 3% essa madrugada lá no Porto de Daliã, ainda na esteira dos confinamentos da China. E as bitcoins voltaram pros 20 mil dólares. Eu sou o Pablo, bons negócios e um lindo fim de semana em família. Vai, torriu! Vai, torriu!